PELOS PELOS CREME Onze horas é tão tarde Sol a pique queima PELOS MORENA ARDE Membranas interdigitais Membranas interdigitais Membranas interdigitais Membranas interdigitais Estanas fininhas Negras grossas franzinhas Liças alinhadas Empilhadas camadas Membranas interdigitais Membranas interdigitais Membranas interdigitais Membranas interdigitais Ser prisão de corpo Gestos educados Quem é livre é louco São os tais desajustados Membranas interdigitais Membranas interdigitais Membranas interdigitais Membranas interdigitais Ter prisão de corpo Gestos educados Quem é livre é louco Quem é livre é louco São os raios desajustados Lembrar as interdigitais Membranás interdigitais Membranás interdigitais Membranás interdigitais Membranás interdigitais Membranás interdigitais Amém